Hoje não encontrei músicas para o que senti Foi por isso que inventei uma canção só para ti Já não depende de mim, nem da minha inspiração Explicar algo assim que nunca teve explicação Vou ficar aqui Não tenho para onde ir Vou ficar aqui É cedo para dormir Podia ficar calado, deixar-te adormecer Mas o teu sonho me empresta